Ah, eu já fiz! Altas Aventuras Segunda, a sessão da tarde é toda sua É, eu tô podendo Eu tô podendo aproveitar muito mais a internet com o Liberty Eu sou tímido Eu tô podendo ver muitos vídeos, mostrar muitas fotos, ouvir muitas músicas Tudo na velocidade 4G Podendo falar muito, pagando pouco Bom dia Tá podendo, hein? Todo mundo tá podendo com o Liberty Acesse o site, vá a uma lojatinha e aproveite Férias com as crianças em casa? Você tem motivo pra mudar de áreas Zap tem um imóvel São milhares de opções de casas e apartamentos pra você alugar ou anunciar por temporada Suas férias começam no Zap Temporada Seu imóvel no Zap Combustível Segundo o dicionário, qualquer corpo que combinado com outro produza uma reação química Liberando energia na forma de calor Tem combustível que já nasce como brasileiro Os outros? A gente desenvolve aqui Nova gasolina Petrobras Grid Maior desempenho Máxima eficiência Petrobras Grid Gasolina Se escolhe assim Quem diria que aquele carrinho que já deu tantas alegrias pro seu filho podia virar um carrão Carrinho na troca Renault No mês das crianças, o possante do seu filho vale um bônus de até mil e quinhentos reais na compra de um Renault E com taxa zero Ele entra com o carrinho e a família toda sai de carro novo E o carrinho vira o presente de outra criança nas ONGs parceiras do Instituto Renault Uma ideia legal pra todas as crianças Até as que já podem dirigir Se você também tá se fazendo na vida O Santander Van Gogh é pra você Se você tá correndo atrás Precisa de uma proposta de banco para o seu crescimento E ainda para os imprevistos do caminho Com 10 dias sem juros Agora, se você salvou a vida de um bilionário Ok Não precisa Abra uma conta no Santander Van Gogh Seu banco pode ser simples, pessoal e justo Tá bom, vou ali pegar meus teipalas Tá bom Tá Virão Me ajuda com mais uma Mais uma Você vai aguentar? Pode pôr, Verão Tá bem fortinho, né? Quer mais uma? Mais duas Valeu, Verão Quer um gelinho? Um gelinho Aqui é verão 100% do ano Itaipava A cerveja 100% Beba com moderação Amanhã, você vai conhecer uma dupla especialista em discutir a relação Um casal com fôlego pra bater boca por toda a eternidade Os caras morreram e não conseguem decidir quem vai pro céu e quem vai pro inferno Gente, é fato Morte e chifre não dá pra te fazer Amanhã tem uma nova história cheia de improvisos e com as participações especiais de Érico Braz e Samanta Schmutz logo depois do fantástico Tomara que caia Morte e chifre não dá pra te fazer Morte e chifre não dá pra te fazer E aí E aí E aí E aí Obrigado.